Nos últimos anos, o Brasil evoluiu quando o assunto é a presença da mulher no mercado de trabalho, mas os números também mostram que ainda existe um longo caminho pela frente. Dados do IBGE sobre a força de trabalho apontam que 55% das mulheres estão empregadas ou procurando emprego. Apesar de ser um recorde histórico, o número ainda é bem distante dos 74% registrado entre os homens. Assim como na iniciativa privada, no serviço público essa diversidade de gênero é essencial. Com uma equipe que reflita as diferenças existentes na sociedade, as políticas públicas desenvolvidas e os serviços prestados tendem a ser mais inclusivos e abrangentes, atendendo melhor as necessidades da população. Outro desafio enfrentado pelas mulheres no mercado de trabalho é chegar a postos de liderança. A presença delas em cargos de tomadas de decisão vem crescendo nos últimos anos. Passou de 35% para 39% entre 2013 e 2023. Só que este número ainda está muito longe da igualdade entre os gêneros. De acordo com especialistas, o machismo estrutural e a falta de programas de inclusão e promoção da igualdade são os principais responsáveis pela falta de lideranças femininas dentro de uma organização. A empresa não faz isso de propósito. Ela faz isso porque ela tem pessoas lá dentro. E as pessoas têm vieses de maneira incontrolada. Se eu tenho mudanças estruturais dentro de uma sociedade que demoram anos, na empresa não é diferente. Eu também vou demorar anos para conseguir fazer isso. Por isso que é tão importante a gente ter programas de aceleração. Então o que você pode fazer dentro de uma organização? A gente faz sempre isso. Na hora de recrutar um líder, você tem lá os candidatos. Apresente pelo menos uma candidata mulher. Há alguns anos, a realidade na Câmara de Barueri é bem diferente. Na estrutura da casa, o cargo mais alto que um servidor pode chegar é o de secretário. E quatro dos cinco postos de secretário atualmente são ocupados por mulheres. Uma delas é a Adriana, que é secretária legislativa da Câmara há 11 anos. Ela é responsável por organizar os trabalhos nas sessões da Câmara e também pelo andamento dos projetos apresentados pelos vereadores. Então quando eu entrei, eu entrei com outras duas mulheres também em cargo de liderança. E agora, nessa atual gestão, a gente tem maioria aqui. A gente só tem um homem, na verdade, nos nossos cargos de secretários. E o restante sou eu e mais outras três mulheres em cargo de liderança. É o incentivo em buscar mais espaço. Porque as mulheres vendo, as outras servidoras vendo que existe essa possibilidade, que antes não existia e que é difícil, a gente sabe que é difícil, você chegar num cargo de liderança dentro, seja em órgão público, seja na iniciativa privada. Essas outras servidoras, elas se inspiram e elas sabem que pode chegar. Quem escolhe as pessoas que vão ocupar esses postos de trabalho é o presidente da Câmara. E ninguém melhor do que ele para contar para a gente qual é o segredo, né? Porque a Câmara tem tantas mulheres ocupando postos de tomada de decisão. Presidente Toninho Furlan, explica para a gente como foi essa decisão de nomear tantas mulheres para cargos de liderança na casa. Edson, eu sou vereador há muito tempo e já fui presidente dessa casa. E ao longo do tempo eu fui analisando as pessoas que foram se preparando para exercer essa função. Nós temos cinco secretarias, das quais quatro mulheres são as secretárias. O porquê disso? Primeiro, elas são funcionárias concursadas e elas se prepararam ao longo do tempo para exercer essa função. Então, nada mais justo do que eu colocar essas mulheres nessas funções, que são funções de confiança mesmo, pela qualidade, pelo preparo, pela inteligência que a mulher tem e pela dedicação. Que a mulher, ela pega para fazer, ela faz com carinho, ela é dedicada. E a Câmara de Barueri, por essa dedicação dessas mulheres à frente das secretarias, eu mostro para quem quiser ver aqui o resultado do trabalho delas. Outro ponto que reforça a igualdade de gênero por aqui é a questão salarial. Na Câmara de Barueri, homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo recebem o mesmo salário base. Mas essa não é a realidade encontrada no mercado de trabalho brasileiro. A disparidade salarial, ela acontece por uma questão social. Então, eu sou uma mulher, eu vou pegar o meu exemplo. Uma mulher branca que queria sempre ser líder. Você concorda comigo que a primeira oportunidade que eu consegui do cargo, eu aceitei qualquer salário? Porque era o meu desejo, era o meu objetivo de carreira. Isso é pessoal. Tem mulheres que não vão aceitar e tem mulheres que, por necessidade, aceitam. A Câmara de Barueri